Olha, tá acabando a feirinha de inverno em Curitiba, viu? Moradores e turistas têm só essa semana pra aproveitar as atrações. E vão desde comidas típicas a artesanato. A estação mais fria do ano ainda não acabou, mas a tradicional feira de inverno de Curitiba, que atrai moradores e turistas, só vai até o próximo sábado, dia 23. Quem ainda não visitou, tem mais alguns dias para aproveitar. A Márcia, que trabalha na região e estava sem tempo, garantiu o passeio no fim de semana. Eu recomendo que as pessoas venham, porque tá bem gostoso. O clima tá propício pra isso, né? Tá bem gostoso. Adorei. São mais de 60 barracas com as mais variadas opções, desde artesanato até culinária. Dá pra experimentar pratos típicos de diversas regiões do Brasil e do mundo em um único lugar. Quem gosta de arte também encontra muitas alternativas, como os desenhos do Pablo. O artista visual, que já morou em 22 países, está bem satisfeito com as vendas e na expectativa para a reta final. Estamos bem ansiosos pra ver como é que vai ser, mas sempre a última semana é muito boa. É até melhor que o início da feira.